Um projeto sobre como reaproveitar um entulho de demolição de um estádio de futebol em obras de pavimentação foi apresentado na 25ª edição do Prêmio Jovem Cientista. Com o tema Cidades Sustentáveis, o prêmio teve o maior número de inscrições. A 25ª edição do Prêmio Jovem Cientista teve número recorde de inscrições. 2.321 trabalhos enviados para análise, um crescimento de 7% em relação a 2010. O projeto é uma iniciativa do CNPq, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Já existe há 30 anos e, desta vez, tratou do tema Cidades Sustentáveis. Este ano, o prêmio foi aberto a universidades e instituições de ensino que desenvolvem pesquisas sobre mudanças climáticas nas cidades. Urbanização, ambiente e gestão das águas urbanas, tratamento de resíduos sólidos, da água e reciclagens de materiais e muitos outros temas. O objetivo é estimular a pesquisa e o surgimento de novos cientistas brasileiros. A sociedade, para se desenvolver, precisa de cientistas, precisa de engenheiros, de pessoas que inventem coisas, que saibam utilizar o conhecimento para transformar o mundo no qual nós vivemos. E a motivação do jovem, por isso, é tão importante. Alejandra é doutoranda da Universidade de Brasília. Ficou em terceiro lugar na categoria graduado, com a pesquisa que mostra como reaproveitar o entulho da demolição em Brasília do estádio Mané Garrincha, em obras de pavimentação. Na minha pesquisa, eu avaliei o uso desse resíduo, desse entulho, na camada de base de pavimentação. Essa camada que fica embaixo da camada de asfalto, que é a que as pessoas geralmente veem na rua. Ana Gabriela de Campinas foi primeiro lugar na categoria Ensino Médio. Ela criou embalagens ecológicas para plantas com resíduos de biomassa, restos de produtos orgânicos vegetais. Todos sabemos que o plástico é uma grande problemática no mundo atual, porque ele demora muito para se depompar, cerca de 400 anos para começar. E ele é provínio de fontes não renováveis, como petróleo. Foi pensando nisso que eu resolvi criar essa nova tecnologia.